Olá, amantes dos caminhões, sejam muito bem-vindos ao canal do Malpra A. Aqui quem fala é o Restanho e tô eu aqui com o meu taf cheio de penduricalhos seguindo viagem. Opa, o que foi? Tá achando, peraí, tá achando que tem um negócio estranho aqui? Ei, peraí, o que aconteceu com a minha voz? E agora, moçada, melhorou? Como é que tamo aí, beleza? Escuta, quero perguntar o seguinte pra vocês, o que é que vocês estão esperando? Pra dar aquele likezinho maroto aí, que nem diz o Jean aí no vídeo. Aí eu tô chegando em Marechal Cândido Rondon e vamos lá, vamos seguir viagem. Mas peraí, acho que minha voz tá meio estranha de novo, moçada. Ô caramba, o que que deu? E agora, moçada, melhorou? Ô, agora tamo do tipo, eu tô passando por Marechal Cândido Rondon, com o meu DAF Euro 6 410, top das galáxias. E cara, esse caminhão é muito econômico, gostei bastante dele, bem econômico. Tô fazendo normalmente mais do que 3 com ele, o que me salva um pouco de dinheiro, que agora o diesel subiu no EAA, né? Então, temos que salvar um pouco de grana. Bom, moçada, então hoje é domingo, finalzinho do domingo, já é de noite. Mais um vídeo de gameplay pra moçada. E não se esqueçam, né? Quer ajudar o projeto, gosta dos nossos vídeos, compartilhem nas redes sociais, isso realmente ajuda. Dá o likezinho se você gostou da minha voz fantasmagórica aí. Mas tá bom. Moçada, um abraço então pra galera lá do Mundo ETS2, galera do Edson Telles lá, sempre trazendo mods bem bacanas. Um abraço também pra galera da Burgos Eletrônica lá. Burgos Eletrônica que em breve terá Outdoors dentro do MAP-EAA. Você também pode, né? Um abraço pra galera da Rodoviário Cristina. Moçada da Rodoviário Cristina é top, hein? Moçada lá é show de bola. Bom, você pode também adquirir um pacote de Outdoors pra divulgar a sua marca, divulgar o seu grupo, divulgar o seu nome, a sua cidade, a sua foto, a foto do seu cachorro, a foto da sua mãe, a foto da sua irmã, a foto da sua prima, a foto de quem você quiser. Entra em contato com a gente, MAP-EAA, arroba gmail.com, que a gente explica pra você como é que funciona. Os Outdoors são normalmente bastante chamativos, porque a pessoa que tá passando pela região, ele não tem como não ver um Outdoor gigante que a gente coloca na beira da estrada. Beleza? Então tá bom, passando aqui pela polícia, tranquila. Então vamos lá. Bom, essa região aqui do mapa é a região que é no noroeste do estado do Paraná. Eu devo estar chegando em Guaíra daqui a pouquinho. E essa região aqui foi uma região que a parte... Ui, olha a galinha, doido. É uma parte que o Jonathan, eu construí a base, né? O Jonathan fez o acabamento. E como todo mundo sabe, o Jonathan é extremamente criativo nessa parte de acabamento. Então ficou bem legal, bem legal mesmo. Bom, moçada, essa semana nós fizemos uma nova contratação pro MAP-EAA. E o contratado foi nada mais, nada menos do que o Fabiano Teixeira. Bom, o Fabiano vem a fortalecer o time de criação de mapas. E eu estou fazendo isso pra acelerar o processo de criação do MAP-EAA. Pra que a gente consiga criar mais rodovias e expandir o mapa muito mais rapidamente. Então agora são três pessoas editando o mapa. Eu, o Jonathan e o Fabiano. Então, a expectativa é que a gente expanda mais rapidamente. Pra gente tentar acelerar o processo de criar todo o Brasil. Porque eu estou agora, eu fiquei com vontade de chegar no Nordeste e chegar no Norte Brasileiro. Com os recursos que o ETS2 tem. Legal, moçada? Então tá bom. Galera da NL Logística, um abraço. Então vamos lá. Estou passando por Guaíra, a cidade das lombadas. Graças ao Jonathan, né? Ele é o mestre das lombadas. Então tá bom, moçada. Os penduricalhos, show de bola. Galera da Minalba. Até eu estou trabalhando pra Minalba lá de vez em quando, hein? Tá louco. Moçada, então vídeo de domingo. Cinco minutos tá bom. Galera, não assiste mais do que isso mesmo. Vou encerrar nessa última lombada aqui. Um abraço pra vocês. Quem gostou, dá o like. Fui!